se ter alguma coisa da sua vida documentada já começou os trabalhos eu sempre filmo as paradas né é bom é bom armazenar as coisas de qualquer maneira mas você tem o começo assim algumas coisas nas cenas os primeiros shows assim você faz o solo filmagens não fui esperto nesse tempo mano que ele vai lançar uma parada na netflix agora de 25 anos de gravando a vida dele eu achei isso muito genial cara pegar desde o começo quando já tem 23 já tenho dois anos ainda já é mais legal que o professor mas lança um documentário que vai ser do caralho eu acho isso muito foda não vou tempo tem muita tem muita coisa pra contar assim mas também sou muito nova né eu não quero lançar um documentário da tipo da minha vida eu gosto agora eu acabei de começar tá ligado uma turnê uma te acompanhar uma é vai ter uma eu pretendo fazer assim umas paradas esse ano sim fácil como é que a partir desse ano né eu vi que você tava fazendo torneio em portugal sim e mano os fãs de portugal não é velho é porque foi muito fora do normal e tipo para todo mundo a galera que os contratantes de show ficaram tipo assim o que está rolando aqui tá ligado assim bizarro assim muito muito foda mano mas é muito especial uma galera deve estar assistindo aí de portugal um beijo portugal a gente ama vocês pra caralho beijo portugal a gente ama você tem muito galera de portugal que assiste a gente aqui aqui deve ter caralho tem pra caralho com certeza não eles utilizam muita muita eles consomem muito brasileiro somente se utilizam utilizam muito o brasil também já foda aí é foda também vou falar de história aqui não né não precisa né tô brincando beleza o luísa você gostou amei já acabou a gente pode ficar aqui falando o que você quiser tá que fala do que que você quer falar de alguém é não de alguém pode ser tá falando bem de alguém não não vai jogando pergunta bosta se fala bem de alguém aí não mas esse tipo de pergunta tá falando zoando não sei que eu falo que também fala tu fala bem de alguém fala bem danado do tchê dá pra falar bem do gabriel da tchê você tem um sorriso bonitinho você trabalha bem só falta um pouco de educação e banho mas você é um cara 10 fiz falei falei de alguém bom agora você trabalha isso mais em você elogia alguém dessa sala sim difícil hein mas conhecer mais o pessoal da luísa soza porque eu acho que as únicas pessoas que eu vou conseguir falar bem daqui que ela era que ela era mal que cruzão no cara o peido não cara que isso mano juro por deus se eu for peidar o microfone no cubo se resolver tá beleza duvido se eu tiver um peido pronto eu também duvido luísa soza amor ah sei você é peido reira amor você não tá entendendo não meu bradinho você tá de salto aí eu vim tô nossa mas mas sabe porque eu vim porque a calça ficou muito a barra deu passou do pé passou do pé ela é nova tá ligado aí passou do pé aí odeia os assaltos você odeia amor quem não odeia se alguém falar que gosta de usar salto tá mentindo não faz sentido você andar assim ó e gostar pela beleza pode ser que a galera bota no peso ali meia hora eu gostei mas assim gostar com compensando em confortabilidade bota muito fera que você faz o tempo livre doização me conta você vai as compras eu vou dormir durmo muito é sério juro por deus amo muito domingo bom você é gastona nossa só em fé não compram as bolsa louca eu sou um inferno carros inferno inferno dessas coisas mão de vaca sou mesmo isso é bem com você se gasta das qualiza sonza tá carreira com a talda com a tal da bicha vela lá na tal da bichona que se ela é a luísa sonza você tem luísa guerlof sonza como que eu sou como quem como que é o seu sobrenome do meio guerlof caralho nome de morar agora parece que é do senhor dos anéis é a moça bruxa e é da onde lugar é o povo disse que um diz que é da alemanha eu acho não é bem da alemanha deve ser quero é alemão é alemão minha tia fala que é da holanda mas só tia só e tipo a gente não botou muita fé da hora da sua tia leila minha tia leila a minha tia te amo tia que pariu